Fala, brothers! Aqui quem tá falando é o Na1 E hoje eu vou te ensinar pra vocês a melhor rampa pra se ruxar no Fortnite, mano E sim, como vocês viram na thumb, velho, eu vou tá ensinando ela Sem vocês terem que pular ou sequer parar de correr, mano Então é uma forma mais rápida possível de se fazer essa rampa Tanto se você tá jogando no teclado e mouse ou no controle, velho Então, mano, já vai sentando o dedo nesse like Porque o vídeo de hoje, cara, é muito Mas muito Mas muito importante mesmo Bom, galerinha, eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje pro canal Porque teve um brother que comentou no vídeo passado Que foi o Actor Destroyer e falou Mano, traz essa rampa aí, não sei o que, no vídeo, não quer ver e tudo isso Eu falei, mano, é uma rampa que eu sei fazer faz muito tempo E sinceramente eu não sei porque eu não tinha trazido no canal ainda, velho Porque, tipo, os tutoriais que tem no YouTube falam Vou tentar fazer como falam os tutoriais Tem que pular pra cá, deles tem que vir aqui Eles tem que pular pra cá, eles tem que vir aqui Eles tem que pular pra cá, eles tem que vir aqui, tá ligado? Só que não tem nenhuma necessidade de fazer isso, mano Tipo, eu sou realmente contra Com qualquer construção que se baseia em uma rampa reta Você tem a obrigação de pular, tá ligado? Mesma coisa com a construção que eu ensinei pra vocês no vídeo passado Da rampa dupla com chão e parede, tá ligado? Vocês não precisam em nenhum momento pular, velho E falando daquele vídeo de ontem, mano Por alguma razão, esse vídeo da rampa dupla com chão e parede É um problema no auge Então eu vou estar editando ela outra vez E vou estar postando no canal hoje mesmo Junto com esse vídeo dessa construção bonitinha aqui Da melhor rampa pra ser ruxar, tá ligado? Então, mano, se você já viu esse vídeo, mano Passa lá igual pra dar um like, velho E também quero aproveitar antes de eu ensinar passo por passo Como fazer essa rampa bonita aqui, mano Mandar um salve pra galera que pediu um salve no vídeo passado, tá ligado? Então, vamos lá Um salve pro Arthur Jogando Pro Rafael015 Pro Daniel Silva Pro Gordo Maestrar Hard Pro Arthur Duarte E pro André Andrade Então, um salve, galerinha Se alguém mais quiser algum salve no próximo vídeo, mano É só deixar nos comentários que eu mando salve sim ou sim, velho Tá ligado? E se você ainda não faz parte da família, mano Se você ainda não é um brother Não se esqueça de se inscrever no canal, mano Porque isso daí ajuda bastante, velho Nós estamos rumo a 8 mil brothers aqui no canal, velho Então, vem formar parte da família Vem ser um brother Que sem dúvida nenhuma Você vai curtir demais o conteúdo desse canal Só, olha só esse vídeo, mano Olha só esse vídeo aqui, velho Vocês vão conseguir fazer uma construção profissional Como se fosse uma simples rampa, né? Não se esqueça de uma rampa normal, tá ligado? Então, galerinha Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal e ativar as notificações E dito isso, mano Vamos pro tutorial Bom, galera A primeira coisa que vocês tem que aprender pra fazer essa rampa É entender a mecânica Porque assim, ó Essa rampa É aquela famosa rampa, chão e parede Com uma rampa mais embaixo, tá ligado? Eu já ensinei, falei até no vídeo de ontem Que eu já ensinei a coisa da rampa, chão e parede aí Se vocês quiserem ver mais detalhadamente Tem como fazer isso daqui sem parar com a gente Sem ter que mexer no joystick Que eu não sei por que Que no tutorial do YouTube Fala que tem que mexer no joystick Isso daí, mano É só procurar ali no meu canal Tutorial de construção parte 2 Lá vocês vão achar bem certinho Como fazer isso daqui Sem ter que ficar mexendo Pra cima e pra baixo A mira, tá ligado? E, mano A segunda parte Pra vocês fazerem essa construção, ó O que que é? Além de vocês fazerem esse famoso Chão, rampa e parede Vocês fazem o que eu acabei de fazer ali embaixo Tá vendo? Uma rampinha aqui embaixo Rampinha aqui embaixo, tá ligado? Chão e parede Rampinha Tá vendo que saíram as duas rampinhas juntas? Então, ó, galera Eu vou começar a fazer essa construção aí pra vocês Vou fazer acho que os dois andares E vou ficar segurando o botão da rampa, tá ligado? Pra vocês entenderem qual seria a mecânica existente Pra vocês conseguirem fazer essa rampa sem parar de correr Esse daqui, mano É um segredo muito top Quando você entende, velho Nossa, mano Você começa a jogar incrivelmente Vocês tão vendo, ó Eu tô segurando o botão da rampa E ela tá construindo as duas em cima e embaixo, mano Entendeu? Uma em cima e uma embaixo Uma em cima e uma embaixo Mano, essa daí é a mecânica Quando você aprende a apertar no botão No momento exato Pra primeiro construir uma rampa Primeiro construir uma rampa aqui embaixo Quando você tá indo pra cima Ela automaticamente constrói também Uma rampa aqui em cima, tá vendo? Eu olhei pra cima e acabei não construindo isso daí, tá ligado? Mas tipo, é bem simples É muito top mesmo, tá ligado, mano? Essa partezinha aqui ficou um pouco longe Só que igual dá pra entender, entendeu? Igual dá pra construir, tá ligado? Então, mano Quando vocês aprendem a fazer isso daí Deixa eu colocar no slide pra vocês verem Essa aqui ficou bem mais longe Igual foi construída E essa aqui ficou bem pertinho Como seria a rampa normal Quando vocês aprendem a fazer isso em uma tacada de botão só Vocês conseguem construir essa rampa Do mesmo jeito que essa daqui, mano A rampa chama e parede Que eu tinha ensinado pra vocês Como construir sem parar de correr Sem ter que pular E sem ter que trocar a mira Porque como vocês podem ver, mano Eu em nenhum momento Estou mexendo a mira, tá ligado? Eu só tô apertando pra correr pra cima Pra frente E estou construindo Toda essa rampa bonita Sem parar de correr, mano Então, galera A primeira dica que eu tenho que dar pra vocês É vocês tentarem fazer isso Tipo, tentar construir bem devagarzinho Os primeiros dois andares Sei lá, vamos Construir bem devagarzinho Pra mostrar pra vocês Como que é que eles ensinam No tutorial do YouTube Tá, você vai pra frente Você constrói uma parede Você tem que olhar pra baixo Pra construir uma rampa Depois você coloca o chão Depois você coloca uma parede E depois você coloca o chão Depois que vocês fazem isso Só segurem o botão da rampa Tá ligado? Segurem o botão da rampa Aí, achem o lado certo Que seria mais ou menos Não é bem assim No meio da tela Vocês não tem que olhar bem No meio, um pouquinho pra baixo E aí, tentem começar a correr pra cima Aqui, ó Por exemplo Não foi a outra rampa Então vocês tentem achar bem certinho Qual que é o lugar Onde que a rampa é construída E comecem a construir pra cima Assim, tá ligado? Como eu estou tentando fazer aqui agora Aí, ó Aí, tá ligado? Vocês tentem construir isso daí E vocês marquem no... Sei lá, no game de vocês Onde que é a parte da visão Que isso daí acontece A parte de visão O que isso daí acontece É a parte onde que vocês vão ter que fazer a rampa Tá ligado? Então, assim Por exemplo Se eu quiser começar a construir agora a rampa normal Será que vai dar certo? Ó, vamos ver Tá dando numa boa E eu não estou mexendo A minha mira Tá ligado? Mas se eu olhar um pouquinho pra cima Vai acontecer aquela coisa Que aconteceu, tipo Na outra vez Eu vou construir uma rampa aqui em cima Vou olhar um pouquinho pra cima E a rampa vai acabar sendo construída Às vezes E às vezes não Tipo, se você olha um pouquinho mais pra cima E nem a minha filha Tá ligado? Então, essa é a primeira dica Vocês têm que achar bem certinho O ângulo Que não é exatamente no meio Ou tipo Um pouquinho pra baixo no meio E aí, mano Vocês conseguem construir essa rampa Sem parar de correr Numa boa Tipo, só colocando o joystick pra cima Ou apertando no W Por exemplo No No Teclado e mouse Tá ligado, mano? E depois disso, velho Vocês têm que entender Uma mecânica muito importante Que é a mecânica dos toques Porque assim, ó Se você Quando você coloca essas duas rampas aqui, mano Pra você, tipo Digamos, colocar o chão e a parede Chão e a parede Quando vocês fazem isso Mesmo se vocês estão Continuam segurando o botão da rampa Ela para de construir Então, ó Vamos tentar fazer o chão aqui, ó E ela parou de construir, tá ligado? Então, qual que é Qual que é a manha pra vocês fazerem isso? Existe um tempo específico De construir essas duas rampas, tá ligado? Só que nesse tempo específico Vocês têm que, ó Ficar apertando Pra construir a rampa As rampas, entendeu? E nesse intervalo de tempo Onde que vocês vão colocar o chão A parede Então, pra vocês fazerem essa rampa Depois de vocês acharem O ângulo de vocês, mano Vocês têm que fazer assim, ó Você tem que apertar uma vez O botão da rampa Que vai ser Que vai ser criada a rampa de trás E aí vocês apertam Cheio a parede Rapidinho pra caralho E quando vocês apertam a parede Vocês apertam outra vez a rampa E vocês constroem ela em um seu Deixa eu subir aqui em cima, ó Ó Fazer rapidinho, ó É isso daí que vocês têm que fazer Na construção, ó Rampa, chão, parede De rampa Ó, vamos lá Rampa, chão, parede e rampa Rampa, chão, parede e rampa Vocês podem ir praticando Se como eu tô fazendo agora Foi assim que eu aprendi a fazer Essa construção de uma forma rápida Porque eu odiava Mesmo que o meu botão de pula No joystick Eu odiava ter que pular, mano Pra construir essa rampa Pra fazer uma construção de rampa Eu odeio pular Eu não vejo sentido Pra fazer isso Então, ó Vocês vão fazendo assim, ó Rampa, chão, parede e rampa Na forma mais rápida do que você Rampa, chão, parede e rampa Tá vendo aí? Rampa, chão, parede e rampa Vocês vão fazendo isso Até vocês pegarem a mecânica A memória muscular Ficar bem certinha E aí vocês tentam começar A fazer isso sem parar de correr Rampa, chão, parede e rampa Rampa, chão, parede e rampa Rampa, chão, parede e rampa Aqui acabei batendo na outra rampa Mas Essa é a ideia Do que vocês tem que tentar Do que vocês tem que praticar, mano E é mais ou menos Isso daí, velho Tipo Se você Achar o ângulo certo Você consegue fazer Numa boa Sem ter que pular Então, mano Eu já vou falando Já vou lembrando Se esse vídeo aqui Tá ajudando vocês, mano Deixa aquele like, velho E por favor, mano Compartilha esse vídeo Com alguma comunidade Do Fortnite, velho Porque, mano Nós temos que ensinar A comunidade que fala Português As manhas, tá ligado? Eu juro pra vocês Que eu fiquei procurando Até em um canal gringo Ver se eu achava Essa dica De vocês conseguirem Tipo Construir Sem parar de correr, mano E não vi Nenhum lugar falando isso Quando eu vejo Tipo Stuber, Youtuber Pro Player Fazendo essa rampa Mano Eles igual pulam, velho Tá ligado? Parece que eles tem Aquela mecânica De eu sou obrigado A pular Pra fazer essa construção Mas não, velho Vocês vão ter Uma grande vantagem Só com essa construção Bonita E linda, velho Então, mano Como retribuição É isso Eu tô pedindo pra vocês Deixarem o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não fazem parte Da família Serem um brother Que estamos rumo A 8 mil brothers Aqui no canal Então vem formar Parte da família, mano E não se esqueça De compartilhar esse vídeo Com alguma comunidade Do Fortnite Que isso daí também Ajuda bastante Tanto a comunidade Quanto ao canal, galera Então Também Colhem no vídeo Que eu vou postar hoje também Que foi o vídeo de ontem Que por alguma razão Deu um bugzinho Pequeninho no áudio Mas eu vou renderizar Vou editar tudo de novo Pra ficar bonito E profissional Pra vocês, galera Então, mano Meu nome é Nuan Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se tiverem alguma dúvida Sobre essa construção Ou qualquer outra construção, mano É só deixar aqui Nos comentários Que eu faço um vídeo Explicando Eu respondo um comentário E se quiserem Algum salve No próximo vídeo Só deixar também Nos comentários Que eu mando salve Sim ou sim, mano E dito isso, então, galera Meu nome é Nuan Eu vejo vocês No próximo vídeo E... Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON